E aí pivetada tudo certinho tudo bom com vocês adivinha onde a gente vai dar uma voltinha hoje E aí olha aí ó quem é da região já vai se ligar quem não é vai se ligar depois da curva E aí gente faz muito tempo aí que eu não venho já pra cá Tava fechado aí porque deu chuva muito forte pra cá E daí desabou ali uns morros e acabou fechando aqui a estrada graciosa Ali ficou um tempo só no sig para agora parece que conseguiram agilizar ali e liberar a pista Então vamos dar uma voltinha aí hoje E o tempo tá uma belezinha, belezinha Gente um calor, um calor que vocês não fazem ideia Se bem que tava 31 graus Lá próximo de casa né Agora tá 25 Entrou no mato já esfria né gente Então é assim gente, eu não sei até onde que eu vou A gente não almoçou ainda Quase 3 horas da tarde Então vamos ver o que a gente vai fazer O que é importante é dar uma voltinha aí Então bora lá Então gente, primeira paradinha aí Vamos dar uma paradinha, nossa o tempo limpinho lá pra baixo Limpinho, limpinho lá pra baixo Acho que vai dar pra descer de boa Então gente Tamo descendo já Falei que baixava 22 graus aqui Como é que pode né, 10 graus Só por causa do mato e da serra Diz que por aqui caiu uns barrancos Mas faz tempo que eu não venho pra cá Acho que mais de 6 meses Bem mais acho Aí ó gente Caiu aqui nessa barra de asfalto ainda Ai acho que foi o barranco da pista mesmo que desceu Diz que não foi só aqui Tem mais lugares aí Mas choveu demais uns tempos atrás Gente, mas demais, demais, demais E chuva forte Olha a cachoeirinha ali gente Tudo meio bagunçado aí né Isso daqui um quilômetro Tem mais obra E aqui caiu barranco aí Nessa senhora Olha isso Que feia coisa Olha isso Olha só Jesus E aqui a obra foi grande Quase não tem barranco aqui né E aí gente Olha a graciosa Tá desse jeito Bem pouco movimentado hoje Bem tranquilão E hoje é um sábado Nem sei que dia que é hoje 22, 23, setembro Desse jeito Ih, tem carro quebrado ali Ih, não tem o que fazer Cadê o estepe Não trouxe estepe Esse lugar aqui é Fora de série gente Tem uma energia Diferente Eu já desci de carro De moto De bicicleta E eu quero um dia Descer a pé Gente Pelo menos essa parte Que ele Paralelepípedo Vai ser muito gostoso Só O barulhinho do mato Dos passarinhos E mais obra gente Aqui acho que não é obra Aqui é Os caminhões Estão Parados Aqui já desabou uma vez Já Desabou de novo É Estão fazendo Nas ferragens É Bem aqui Desabou uma vez Gente Ó Desabou de novo Caraca Olha só hein Gente Olha E aqui é alta hein Rapaz E aqui deve ter Desabado Na pista Lá embaixo Que a pista Tem uma curva Na frente E volta Ali E aí E aí Aqui também desabou, caramba É que os barrancos são altos, gente Pena que não dá pra parar e mostrar pra vocês Os barrancos são altos Acho que vou jogar essas mantas aí, concreto Os tamanhinhos das pedrinhas que rolaram Olha aí, gente Bate os ferros no barranco Acho que depois joga uma camada de concreto O vão aqui já não fica nessa natureza que tem aqui, né Já fica aquele concretão Nossa Olha aqui Tão tanto de pedra Olha tanto de pedra O tamanhinho das pedras Olha aí, gente A pista tá lá em cima E muito Descendo água Descendo água Isso que já faz tempo que não chove Imagina quando tava chovendo Tempo que não chove Assim que eu digo Já faz aqui uns Uns 15 dias Que não dá uma chuva mais forte Nossa querida A graciosa tá sofrendo Também que o pessoal arruma Vamos descendo aí, gente Aí, gente Mais um trecho em obra Caraca Mas acabou Que a graciosa Tá toda Toda com barranco em obra Tá louco Eu nunca vi A graciosa assim Eu já vi Olha a água cera Que tá descendo Aqui no canto Eu já vi Assim Cair um barranco Aí eles arrumam Cai outro barranco Mas Tá louco Tem uns 4, 5 pontos Ali de barranco Caiu E grande os barrancos Bom, acho que ali O pior trecho E vamos descendo aí Uma ponte de ferro Aí, gente Ei, riozão Tá bom dentro dessa água Vem cá A água daqui É gelada Que Deus livre Ei, gente Acho que agora Vai ter que trocar A bateria Da Fiona Tá com a original Fui dar a partida Ali Ela Refogou E agora Acendeu a luz Da injeção Vamos andar um pouquinho Desligar E ligar E voltar Acho que agora Não tem mais jeito Também 2016 6, 4 7 anos Já, gente 7 anos Mais de 7 anos Vamos descer Vamos descer Não sei até onde A gente vai Mas Vamos descer Mais um pouquinho Então, gente Vamos tocar Vamos tocar Tanto Lindo Vamos comer um petisquinho Olhando o mar Eu não sei Eu não sei o barranco Aqui também Porque essas terra Porque essas terra De me assustar Água Então, gente A gente pegou Aqui Direto Que acho que ali É porto de cima Pegamos reto Em vez de pegar Para a direita Para ir Por Morretes Então Vamos direto Para Antonina Aí a volta A gente volta Por Morretes Vamos lá Passar um calor Antonina Aqui A temperatura Já subiu Já está em 29 E a luzinha Era a injeção Da Fiona Ficou acessa Vai ter que Resetar Ela Aí gente Então Chegamos em Antonina Mas vamos pegar Aqui Por lá Direita Vamos lá Na ponta Da pita Se a gente come Alguma coisinha Por lá A ponta Da pita É muito bom Lá E bonito Aí depois A gente Volta aqui Para o centrinho Da Antonina Gente Então Sempre O caminhãozinho O caminho Para a ponta Da pita E é feio Gente De vir do centro De Antonina Para cá O trajeto É feio Passa pelo porto De Antonina É feio Para caramba Mas a ponta Da pita Aqui é muito Bonita Chegando Aqui A ponta Da pita Olha Fizeram trapiche Que bonito Ó Última vez Que eu vi Estavam construindo Ó Tem uma prainha Vários restaurantes Aqui Vê se a Tatiana Tá tendendo Sobrou um pouquinho Arroz com feijão Ali Parar aqui Do lado Dos meus amigos Das motos Aí gente Pô Que legal Que tá Antonina Aqui Ponta Da pita Isso aí Gente Vamos Comer alguma coisa E dar uma voltinha Aí né E dar uma voltinha E aí, gente, então acabamos de almoçar, mas já tá escurecendo, 6h15 já, gente, vamos voltar embora, né? E o rapaz desligou o som do... dobrava bem na hora, e acabou a bateria. Gente, mas que bonito que tá a ponta da pita aqui, hein? E aí, gente, coisa boa, né? Sabadão hoje, pena que amanhã eu trabalho, é domingo, mas eu trabalho. Vontade de ficar por aqui, né? É isso aí, gente, vamos voltando devagar, passar ali o Centrinho da Antonina, a princípio. E aí, vamos ver se a gente passa em Morretes, depois subir o Morro, em direção a Curitiba. Então, vamos lá. Gente, tem um lugar que quando eu venho pra Antonina, sempre que dá, eu passo. É um lugarzinho que eu gosto bastante. Aqui é a pracinha dentro do Nino, gente. Tem cureta até, ó. Esse é um lugar que eu gosto, hein? Essa vista aqui, ó, com os veleirinhos, o mar, o porto, que hoje tá escuro já, né? É, gente, tá um ventinho meio esquisito, não sei se não é pra chuva. Mas vamos aí, né, gente? Ó, aqui, ó. A gente tá aqui, ó, no alto aqui, ó. Tá igrejinha aqui dentro do Nino. Tá na fachada ali, ó, gente. É, gente, 9 do 6 de 1713, eu acho. Não me engano é 13, ou 15. Tem sino em toda, sino, relógio. Que legal. Vamos ver, gente. 1715, gente. Tá na fachada ali, ó. Isso é bonito, essas cidades históricas, vitorâneas, né? E a noite parece que fica diferente, hein? Agora tem trapiche lá na ponta da pina, da pita. E agora tem trapiche aqui também, né? Bom, isso aqui já tem há muito tempo, né? E aqui tem a outra pracinha aqui, perto do mar. Gente, então nós vamos tocar pra morritos aí. Já escureceu. O tempo tá meio dando uma fechadinha. Então vamos embora, né? Vamos tocar pra morritos e depois subir a serra. Olha, galera. Então já em morritos. Dá mais uma voltinha aqui. A noite tá agradável a 25 graus. No inverno, gente. Bom pra caramba. Opa, dá pra parar aqui. Vou parar aqui. Cheio de moto aí. E aí, gente. E aí, gente, morretos à noite. Reunião de aquara. Reunião de aquara. Então, gente, vamos subir o morro. Chega de passear por hoje. E aí, agora tá uma garoinha. Tomara que não chova na serra. E aí, gente. E aí, gente. Tá bom. Tá bom. Tudo bom? Pois é. Então, gente. Diz que tá chovendo pra lá. Vamos ver. Vou pagar pra ver, né? Bora lá. Vamos tentar subir essa serra aí. E aí, gente. Decidi seguir o conselho lá do frentista. E falou que pra Graciosa deve ter chovido forte. Bom, o cara mora aí, né? No pé da serra ali. Deve conhecer, né? E trabalha ali, né? Então... Decidi não subir a Graciosa. Vamos subir a 277. Só que tá uma garoinha, né? Vamos ver se dá pra subir. Ou tem que parar por a capa de chuva. Ele falou que na 277 provavelmente choveu menos. Que não tava tão feio. Então, vamos lá, né, gente. Aí, gente. Viemos aqui pra 277. A princípio... A garoa tá uns pinguinhos, mas tá mais fraca. Vamos ver agora subindo, né? Vai que a gente leva a sorte, né? É tudo a mesma serra, mas... Vai que chove pra um lado e não chove pro outro. Gente do céu, tá uma... Tipo uma neblina úmida. Ou uma garoinha bem fininha. Sei lá, ó. Não sei se a câmera pega, gente. Olha só. Ó a luz alta, ó. Parece que vem. Ei lá, estranho. Já estamos na metade da serra aqui, gente. Ou isso aqui é vapor do asfalto? Sei lá. Acho que é vapor do asfalto, gente. O asfalto devia tá bem quente. Deu uma chuva aí. Deixa eu limpar aqui pra vocês verem direito. Nem eu tô vendo, né? Que tá a pista aqui. Deus do céu. Subir devagar, ó. Túnel. A graciosa aí é outro problema, né? A ruim de subir lá com chuva e o... Paralelipípedo fica liso pra caramba. Jesus. Cadê a rua? Cadê a pista? Só dá pra ver um zoinho dergato aqui na esquerda. É, nem tudo são flores Olha, meu Deus, parece fumaça Que esquisito Vamos lá, eles vão subindo devagarzinho que agora está molhando Aí gente, acho que eu nunca peguei uma neblina tão forte Ainda que aqui está só a neblina, ali embaixo está a neblina com garoa Parece que a neblina vem em tufos, olha Vocês estão vendo, hein? Deixa eu limpar aqui para vocês verem A neblina parece que vem em tufos, olha Negócio maluco Meu Deus, sumiu a pista, cadê a pista? Talvez na câmera vocês não tenham a mesma percepção Agora ainda está um pouco menos Mas ali na serra, ali Não tinha jeito nenhum Os carros com limpador e para-brisa estavam andando direito Todo mundo ali, 30 por hora Nossa, olha, cadê? Caraca, muito forte a neblina O problema é pegar atrás de um carro também Que a gente não vê um buraco, alguma coisa, né? Ou passa rápido num buraco aí Mas gostou O negócio é indo De boa, devagarzinho Uma hora a gente sai da neblina Que Deus a Deus Então, gente Encerrando o vídeo Já vou pedindo desculpa para vocês Esqueci de gravar o Encerramento no dia Já estamos em outro dia Na verdade já estamos, acho, mais de meio Já depois Foi editar o vídeo Que eu fui ver que faltou o final Mas então é isso, gente Gente, muita chuva aqui Para o lado de Curitiba Paraná aqui Muita, muita, muita chuva Choveu muito ainda depois Desse vídeo aí Da serra Eu acredito que deve ter até piorado A situação da Graciosa Já não estava boa Ainda piorou E como vocês podem ver Está chovendo Mesmo assim eu saí de moto Para dar uma agilidade aqui E é isso, gente A serra ali Vocês viram? Que sufoco, gente Que sufoco Meu Deus do céu Acho que eu nunca peguei Eu acho que era o vapor Da pista Misturado com neblina Formou-se uma coisa Estranha e perigosa, gente Importante Nunca percam o medo Disso daqui, gente A hora que vocês perderam O medo da moto Vocês estão se autocondenando, gente Sempre ali, ó Com medo Uma certa restrição Com muito cuidado Para não acontecer Um acidente, de repente Certinho, gente? Então é isso Só para encerrar o vídeo mesmo Muito obrigado A todos que acompanharam Mais esse passeio Mais esse vídeo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Olha, aqui já quase não garou Vamos fugindo da chuva